E uma notícia que chocou a cidade de Guaxupé foi divulgada na tarde de ontem pelo portal G1. A morte de uma jovem que criou raízes na cidade de Guaxupé, que faleceu na Alemanha. Maria Júlia Gabriel, de 29 anos, estava em Berlim, capital do país, para visitar junto com o namorado uma amiga que havia se casado recentemente. Na madrugada de sexta para sábado, ela estava com amigos em uma rua da capital alemã, quando uma BMW avançou sobre o grupo e feriu gravemente a jovem. Ela foi internada e teve morte cerebral constatada na tarde do dia 31 de dezembro, segunda-feira. Os órgãos de Maria Júlia foram doados com autorização da família, que aguarda a emissão do atestado de óbito pela polícia alemã para trazer o corpo de volta ao Brasil e realizar o sepultamento em Guaxupé. O motorista da BMW, um cidadão da Lituânia, fez testes toxicológicos depois do acidente, mas não foi constatada a presença de álcool ou drogas no sangue dele. O namorado de Maria Júlia está internado e passou por cirurgia para a colocação de pinos na tíbia. As outras três pessoas do grupo ficaram apenas levemente feridas. As outras três pessoas do grupo ficaram apenas levemente feridas. As outras três pessoas do grupo ficaram apenas levemente feridas. As outras três pessoas do grupo ficaram apenas levemente feridas. As outras três pessoas do grupo ficaram apenas levemente feridas. Obrigado.